Não temos nossa missão, iremos por aí fora, cheios de satisfação, a todos aqui presentes, que nos vão no coração. A altura que vem, pedimos a suportar, adeus, adeus, oh terra linda, de quem levámos saudade, de todos habitantes do Arraial, de bons almocidades, na nossa parte, oh gente boa, vamos muito animados, pela vossa atenção nós dizemos, a todos obrigados, adeus, adeus, oh terra linda, de quem levámos saudades, dos habitantes do Arraial, de bons almocidades, na nossa parte, oh gente boa, estamos muito animados, pela vossa atenção nós dizemos, a todos obrigados, adeus, adeus, oh terra linda, de quem levámos saudades, dos habitantes do Arraial, de bons almocidades, na nossa parte, oh gente boa, estamos muito animados, pela vossa atenção nós dizemos, a todos obrigados. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL